Esse game completo com monitor HDMI, i5, 240 de SSD, vem com a GT 730. Roda jogos? Compensa comprar? Tá barato? Tá caro esse computador? Roda um Free Fire? Fortnite? Roda um LOL? League of Legends? CSGO? Roda qual jogo? Presta esse computador? Não presta? Eu vou responder nesse vídeo, além disso eu vou mostrar pra vocês, além desse computador mais 3. Vou fazer uma comparação muito top, então é importante você ficar até o final e ver essa comparação e qual computador que compensa mais. Ele vem aqui com monitor de 19 polegadas, vem com LED no mouse, no teclado, você pode ver. E esses 3 fãs aqui, acompanha esse computador. Lá na descrição embaixo tá falando que acompanha os 3 fãs. A loja que tá vendendo e entregando é a Word PC usando o site da Ponto Frio. A gente vai ver também sobre essa loja, a questão aí que essa loja entrega o produto. Como é que ela tá no reclame aqui? Compensa comprar dela? Ai que leva um golpe, né? Então a gente vai ver aí pra ver se leva golpe, não leva golpe. Entrega o produto ou não, lá no reclame aqui. Esse computador para 3.179,78, ele vem com i5. Lá na descrição embaixo, você pode ver na descrição aqui que não especifica a geração do i5. Eu já li a descrição toda, então eu tô passando a informação pra vocês mastigado. Então já vai e deixa o like. E também se não é inscrito, inscreva-se no canal pra receber informação mais dessas aqui. Valiosíssima pra você economizar. E tem galera que economiza até mil reais vendo um vídeo desse aqui que eu mostro pra você. Nesse aqui você vai economizar mais ou menos uns mil reais. Então deixa o like, inscreva-se no canal pra receber mais aí novidades dessas aqui. 4 núcleos e 4 threads. Esse computador é muito top. 4 núcleos e 4 threads. É, o processador é bom. Mas o ano de lançamento desse processador é mais ou menos ali 2011, 2012. Que é a época que a AMD, a Intel, né? Que é o fabricante do processador, né? A Intel colocou esse processador no mercado. Que é da segunda ou terceira geração. Porque ele tem 4 núcleos e 4 threads. Então os i5 que tem 4 núcleos e 4 threads são da segunda ou terceira geração. Esse computador vem com a GT 730. Aquela versão com o GDDR5. Tem a versão com o GDDR6. Então a frequência ali de memória é bem legalzinha. Ou seja, a GDDR3 é mais antiga. PCI Express 1.0. A gente tá no 4.0. 1.1, né? A gente tá no 4.0. Beleza. Memória, clock de memória 800. Tá aí. E vem aquela dual fan, tá? Essa placa é aquela dual fan. Então não vai ter só aquela de um fan, vai ter dual fan. Ela é bem, um pouco maior ali. Ela ajuda na refrigeração da placa. Bem que essa placa não esquenta muito. Monitor 19.5 é o HQ. Eu já usei esse monitor mais ou menos uns 6 anos. Essa marca, tá? Não esse. Ele é 5 milímetros, 60 hertz. Nesses 6 anos que eu usei, não deu nenhum problema. Usei uns 4, foi 5 monitores dessa marca. Achei bom. Acompanha o produto 3 LEDs fan RGB. Igual eu falei. A mudança pode ocorrer no gabinete. Então não dá pra gente ficar falando, ah, vai vir esse gabinete. Vem vidro aqui na frente do lado. Não, provavelmente eles vão mudar o gabinete. É o que acontece na maioria dos casos. Essa placa versus uma Vega 3, ela ali fica brigando ali. Tem hora que a Vega 3 ganha, tem hora que essa placa aqui ganha. Porque a Vega 3, ela vence na questão aí do clock, tá? O clock vai ser, esse aqui é 800. A Vega 3, ela é 1000 o clock de memória. Então a Vega 3, ela consegue ganhar aí na questão do clock. Olha, o nosso canal, eu conto com o like de vocês, também com a inscrição. E se você quiser ver outros computadores, é importante que você clique em vídeos aqui e ver computadores de vários preços. 1500, 2000, se compensa algum, 1700, entre outros. Você pode ver que tem muito. Eu acredito que tem uns 50 vídeos aí só pra você ver e comprar o seu computador com a análise que eu faço, tá? Olha esse computador aqui. Esse aqui completo, que eu vou fazer a comparação dele. Ele é 2546, com aquele que a gente tá analisando pra ver se aquele lá compensa realmente. Mas primeiro, pra mim fazer uma análise pra vocês, explicar, ó galera, compensa, não compensa. Eu tenho que ver se esse computador aqui, realmente, ele consegue bater aquele lá. Pelo menos chegar perto ali, no desempenho de jogos. Então, o que que eu fiz? Eu assisti um vídeo de teste de benchmark, testando aquela plaquinha de vídeo ali, a GT 730 versus a Vega 3. Eu percebi que em alguns casos ali, de alguns jogos, a GT 730, ela saía ganhando. E percebi também que a Vega 3, em alguns outros jogos, ela ganhava. Por exemplo, nesse jogo aqui, do lado esquerdo, é a GT 730 e do lado direito é a Vega 3. Você pode ver que do lado direito, a Vega 3 com a Atom 3000G, tá batendo de FPS aí, ó. Tá batendo, deixa eu afastar um pouco aqui, só pra você ver. Ela tá batendo 122 FPS contra 115 da GT 730. Então, é uma coisa a se considerar, né? Então, vamos dizer que essas duas, esses dois vídeos, né? O vídeo integrado contra a placa off-board da GT 730, vamos dizer que é praticamente a mesma coisa. É importante mostrar pra vocês que esse teste tá sendo feito com 16GB de memória. A Vega 3, ela entrega um desempenho melhor quando você tem o Dual Chain, o 2 pence de 8. Também tá com 16GB. E o teste aqui da GT 710 com 16GB é o i5 da 10400. Um processador bem forte, tá? Então, já que a gente descobriu que a GT 730 versus a Vega 3 é o mesmo desempenho, assim, vamos considerar dessa forma, porque 2, 3, 4 FPS a mais não vai, assim, dar tanta diferença. Vocês viram que quando eu mostrei ali o teste, o teste de benchmark no CSGO, a GT tava perdendo pra Vega 3, tá? A Vega 3 tava vencendo ali com mais FPS. Então, esse computador aqui, ele vem com o acrílico do lado, o gabinete, não vem com aqueles três fãs, porém, ele vem com RGB, vem com monitor de 19 e tem o Red 7 acompanhando, que esse aqui não vem acompanhando o Red 7. Você pode ver aqui, ele não vem acompanhando e também na descrição ali fala, é só você dar uma olhada. Ele vem com mouse e vem com teclado, que tem um LED que a galera gosta bastante. Então, ele vai rodar um Free Fire, Fortnite, Valorant, GTA V, League of Legends, entre outros jogos. Esse aqui é só um exemplo de alguns jogos que esse computador aqui vai rodar. Ele tá R$ 2.546,00 versus esse aqui que a gente tá fazendo análise, R$ 3.179,00. Esse computador, você pode inserir mais um Paint de 8GB nele. A frequência, né, é R$ 2.666,00 e um Paint de 8GB. Hoje, DDR4, você vai encontrar na média R$ 250,00. Então, insere mais R$ 250,00 aqui e vai para R$ 2.800,00. Essa é a média que vai ficar esse computador. Se você quiser colocar o Paint sem colocar mais um Paint de 8GB, vai rodar esse jogo? Sim, vai rodar. E pra que o Paint? Porque vai te entregar o desempenho melhor, mais FPS em jogos. Tipo, o CSGO tá ali batendo R$ 60,00, coloca mais um Paint, ele vai pra R$ 70,00, vai pra R$ 65,00. E também pra você trabalhar com multitarefas, melhor. Mais memória é sempre melhor no computador. Eu tô trazendo aqui um outro computador pra mostrar pra vocês. Que vem com a Vega 3 também, é o Atom 320GE. É praticamente o mesmo Atom 3000G. Então, aquele teste que eu coloquei pra vocês serve pra isso aqui também. Esse aqui é o gabinete diferente. E vem aí com o teclado, mouse e RAID 7 por R$ 2.472. É uma ótima opção. Então, eu tô apresentando pra vocês alternativa pra vocês aí tomarem a melhor decisão. Lembrando vocês que o teste aqui deu uma diferença da Vega 3, 122 contra 115. 7 FPS a mais pra Vega 3. Às vezes a GT vencia, tá? Eu assisti o vídeo, às vezes a GT vencia. Tipo, a GT ficava 120 FPS e a Vega 3 110, 115. E alternava aí de uma pra outra. Então, vamos considerar que o desempenho ali vai ser, é o mesmo. A questão é o seguinte. Que quando você pegar um computador com a Vega 3, você vai ter um computador com memória DDR4. E quando você pegar com o i5, esse i5 da terceira geração, ou segunda, que eles não especificam na descrição. Você vai pegar o memória DDR3. E a frequência DDR3 é mais baixa, pra você encontrar é mais difícil. Pra você achar nova também é mais difícil. Pra fazer o upgrade é mais complicado. E tanto esse computador com Atlon 3000G, quanto esse aqui, você vai conseguir fazer um upgrade. E esse computador roda até todos os jogos. Vou dar um exemplo de upgrade aqui. Mas tem vários upgrades que você pode fazer. Você pode colocar uma GTX 1660 Super. Essa placa tá um pouco cara hoje. E você pode adicionar um Ryzen 5, um 3600, que ele é 6 Nuke, 12 Threads. E o seu computador vai rodar todos os jogos que existem, tá? Todos, né? Rodar no baixo. Não, vai dar jogos a maioria no alto e alguns no médio, tá? Então, só pra você ter ideia do computador que você tá comprando. Qualquer um desses dois, você pode fazer esse upgrade. Ah, cara, e esse aí? Eu quero fazer um upgrade nesse aí. Como é que eu faço? Não tem upgrade. Por quê? Porque se você colocar um i7, provavelmente... Lógico, vai funcionar o i7. Tem um i7 da segunda geração. Mas tem que ver se a placa-mãe vai ser uma placa-mãe ali, que tem um VRM com qualidade boa, pra suportar o i7, tá? Então tem que esperar a placa-mãe chegar, que eles não especificam. Ah, cara, mas e esse outro? Você não sabe da placa-mãe. Sei. O chipset é o A320. E esse processador que eu falei pra vocês, que podem inserir nesse computador, ele é um processador que tem um TDP de 60 watts. Ele consegue rodar em qualquer placa-mãe que tem um chipset A320. E essa placa de vídeo, ela serve tanto aqui, também aqui e também aqui. Mas o PCI Express dessas placas aqui é o 3.0. E essa placa que eu falei pra vocês, a versão do PCI Express dela é 3.0. E provavelmente essa aqui vai ser uma 2.0, alguma coisa assim. É mais antiga esse computador, tá bom? Agora vamos avaliar aqui a questão de Word PC. E também avaliar, é bem complicado, essa loja aqui, tá galera? É bem complicado avaliar A2 EletroInfo. Mas antes, eu vou mostrar aqui pra vocês esse computador. Eu vou falar pra vocês porque é complicado. Daqui a pouco eu falo. Eu quero pegar um computador, cara, que eu não quero rodar as coisas no baixo. Eu quero ficar tranquilo. Eu quero rodar tudo no alto. Eu quero ficar um negócio assim, mais tranquilo. Esse aqui, tá? Mais tranquilo é esse aqui. Esse aqui é o Ryzen 5 3400, 4 núcleos, 8 threads. Processador novo da AMD aí, dos Ryzen. Top. Um dos melhores que tem de vídeo integrado. Não é o melhor, mas é um dos melhores. Vai até 4.2, 8 GB, placa de vídeo. A Vega 11, SSD de 240. Ele é vendido pela Skill. Lembra da Skill? Pois é, a Skill tá aqui. Tem o Word PC, Skill e dois Eletro Info, Info 2, tá? É algumas lojas aí que eu tô falando pra vocês que estão com os computadores baratos. Então, essa Skill aqui, eles colocam Linux no computador. E você tem que instalar o Windows, tá? Mas essa aqui é uma opção que tá aí pra vocês. Entre esses computadores, esse aqui eu entrego um desempenho ótimo. Ah, cara, eu posso pegar esse Ryzen 5 2400G e depois, no futuro, comprar lá no AliExpress. Ele tem lá de R$ 1.200,00. E inserir nesse computador aqui, sem trocar nada, só o processador. Pode, pode e é o correto você fazer isso. E já pensou? Esse computador que você pagou R$ 2.500,00, você insere um processador e ele vai rodar os jogos melhor só com o processador que você inseriu. Tanto esse quanto esse. Não é o caso desse, né? Que a gente tá fazendo a análise. Essa loja do Word PC, como é que tá ali no reclame aqui? Aqui no reclame aqui, ela tá regular. Agora, eles consertaram muitas coisas. Eu pesquisava aqui antes, a nota tava, você pode ver no geral aqui, 5.5 ruim. E eles começaram a responder, começaram a resolver os problemas das pessoas. Provavelmente porque eles viram que o reclame aqui é bastante importante. E o cliente que paga o salário de todo mundo lá na loja, né? Então tem que resolver mesmo o problema. Eu li alguns problemas aqui dentro do site, reclamo aqui. E os problemas que eu vi foi referente a computador chegou e passou dois meses, um mês, deu defeito, chegou e não ligou. Pode ser na hora de entregar o produto, a transportadora joga ali o computador, coloca de qualquer jeito, sai uma memória, baixa o computador. E o computador montado é bem complicado, é muito frágil o computador montado. Às vezes eu pegava um computador, levava de uma casa pra outra, na hora que eu chegava na outra eu não ligava o meu computador. Eu tinha que abrir ali, dar uma limpada na memória, apertar a memória e ele conseguir ligar. Sai às vezes o cabo do HD, do SSD, então o computador é bem complicado nessa questão. Mas o produto é sempre entregue, a loja entrega o produto, vocês podem ficar tranquilos. Eu vou dar um exemplo aqui de uma nota legal, que é a nota da Terabytes, tá? Se você quiser comprar computador na Terabytes, eles vendem o computador. Tá mais caro um pouquinho, mas tem a opção dele pra você montar e também montado. Quer eu pegar um negócio sem dúvida? Terabytes, Pichal, Kabum, tá? Aí você pega um negócio aí dessas lojas especializadas só pra vender computador gaming. Elas são especializadas. Não tô falando que as outras, Word P6, Skill, a 2 Eletro Info não é. Mas se você quer uma loja que tem nota, é boa e não reclama que é, essa aqui é uma das lojas. Só que você vai pagar mais caro, né? 500, 600 reais mais caro porque é igual a marca, entendeu? Marca de... é uma marca. A loja, na verdade, é uma marca e você paga pela marca da loja. Então se você quer economizar, pega essa aqui. Cara, e a 2 Eletro Info? Você não falou nada. Ó, a 2 Eletro Info não tem no reclame aqui. É uma loja nova, galera. O que eu posso dizer pra vocês é que como eu sou afiliado da Americanas, né? Várias lojas. Shop Info, da Magalu, umas 10 lojas mais ou menos. Eu recebo informação quando a galera compra aí pelo link que eu deixo. Você ajuda o canal, tá? E nessa loja aqui, mais ou menos uns 10 computadores foi vendido, tá? Dessa loja aqui já, no canal aqui. Não esse computador, desse computador da 2 Eletro Info, da Info 2. E a galera passou o feedback pra mim, entrou em contato comigo pelo WhatsApp e passou o feedback. E falou que chegou o produto, tá funcionando, tudo certinho. Então você não vai ter ali no reclame aqui informação, porque não tem avaliação o bastante dessa loja. Mas ela entrega o produto, eu afirmo pra vocês. E a galera que comprou tá feliz, chegou o computador. Agora a questão, quando dá defeito, será que eles vão trocar? O que eles vão fazer? Eu não posso informar pra vocês, porque ninguém me procurou aí que comprou pelo meu link. Falando, ó cara, deu defeito, eu procurei a loja, a loja não me ajudou. Senão eu passaria essa informação pra vocês aqui agora. A galera só agradece e fala pra mim que chegou o produto. E realmente o produto deles são bem barato, tá? Um computador completo, você tá comprando aqui. Novo, a plataforma mais nova, de 2019 por 2.546 versus um computador que entrega praticamente o mesmo desempenho. Às vezes o outro lá vai entregar melhor. Por 3.179. O monitor também de 19 polegadas. E esse aqui ainda vem com o RAID 7. Eu vou deixar o link desse aqui pra vocês. E vou deixar o link desse aqui, tá? Pra você pegar, que é os computadores que eu indicaria pra você comprar. Ah cara, eu quero comprar um computador, cara, numa loja aí que tem uma nota boa lá no reclame aqui. Uma loja... Então compra na Terabytes, ou você compra na Kabum, na Pichal. Ah, mas eu queria mais barato. Não tem. Os preços lá estão caros. As lojas que estão mais baratas, eu tô trazendo aqui. Provavelmente essa loja aqui tá trabalhando com esse preço. A Skill, a WordPC, às vezes a WordPC também tem uns preços bons, às vezes. Igual a Skill aqui tá com preço mais ou menos. Que não tá tão bom, tá razoável, tá? Eles conseguem trazer esse preço aqui pra conseguir vencer no mercado e entrar no mercado de vez. São lojas que vendem só dentro de sites. O site deles próprio provavelmente não vende muito. Tem o site da 2EletroInfo, tá próprio. Não sei se a Skill tem. Então, eles estão querendo ganhar um mercado e eles acabam colocando o preço mais baixo. Eles conseguem um preço mais baixo dos computadores do que as lojas grandes. Eles precisam entrar no mercado. Então, provavelmente é isso que tá acontecendo. Eu conto com o seu like e também com a sua inscrição pra receber informação valiosa como essa. Coloca no comentário aí. Comprei, cara. Peguei, chegou. Tá tudo certo. Fala pra galera aí comprar. Coloca aí quando você comprar esse computador. E até a próxima aí. Falou, galera.